Mas agora eu passo a bola para o Juno que está na frente do batalhão lá e tem informações para a gente sobre as investigações. Juno César, é com você. Exatamente, Márcio. E olha, uma última informação. Informação que saiu agora. Eu estou ao lado aqui do subcomandante-geral da Polícia Militar. Eu estou com o Coronel Pontes e saiu a informação agora de que a polícia encontrou o possível local de transição de fuga dos bandidos que assaltaram o Banco do Brasil. Esse local ficaria no município de Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, a cerca de 100 quilômetros aqui de Criciúma. Coronel Pontes, muito obrigado por nos atender. Bom dia. E essa informação, Coronel, a polícia segue trabalhando. Encontraram esse local. Bom dia. Desde o encerramento da ocorrência, toda aquela situação que impactou aqui a cidade de Criciúma, as diligências da Polícia Militar junto com os órgãos de segurança já iniciaram. Então, desde a madrugada do crime, nós estamos nas ruas e vasculhando e perguntando e diligenciando. E nessa noite, na informação que chegou, o pessoal do BOPE aqui de Santa Catarina, nessa diligência, se encontrou nesse local, na madrugada, fazendo a contenção com questão de segurança, para fazer uma abordagem noturna. Dizemos o apoio do BOPE do Rio Grande do Sul. E foi confirmada a suposta, tudo indica que tem indícios de vestígio, de crime, indícios de capacitação de um masculino nesse crime. Então, agora, nesse momento, o BOPE em andamento foi localizado essa casa com roupas com sangue, roupas com indícios de perfuração de projetos de arma de fogo, materiais que indicam envolvimento com explosivos. Então, tudo indica que nesse local, né, possa ser uma transição na fogo dos criminosos, uma vez que ela não foi encontrada nem arma nem droga, mas o masculino, né, os materiais que foram encontrados, eles têm um indício muito forte da relação com o assalto praticado aqui em Criciúma. Quer dizer, tem essa questão que aconteceu em Três Cachoeiras, tem pessoas sendo ouvidas ali no município de Araranguá, tem a questão aqui do galpão, o cerco vai fechando e o trabalho da polícia é importante frisar em conjunto. Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, Polícia Federal, todos trabalhando juntos. Exatamente, destacar esse trabalho integrado dos órgãos de segurança, né, Polícia Civil, Polícia Federal, né, o IGP, né, a Brigada Militar está sendo uma parceira bastante forte nessa demanda. Então, essa união de esforços, desse trabalho integrado com informações circulando de ambas as instituições, tem otimizado o trabalho de todos, né, e boas notícias estão chegando, né. Ok, conversamos então com o Coronel Pontes. Essa é a última informação. A polícia encontrou o local onde deve ter sido utilizado aí como rota de fuga, município de Três Cachoeiras. O cerco vai fechando e a polícia segue trabalhando. Qualquer momento, mais informações, claro, no MD+, e também na programação da NDTV. Marcia. Com certeza, Juno César. Muito obrigada aí pelo trabalho, pela cobertura incansável desde a madrugada, onde tudo isso aconteceu. Obrigada. Volto com você ainda hoje, se precisar.